e saudações sejam bem-vindos a mais um vídeo de word of tanks no canal titio e videozinho novo tanquezinho novo microfone novo e assim eu espero ter chegado ao fim daquela confusão titio volume tá baixo titio não consigo ouvir mas não tô aqui para falar do microfone mas sim dessa criança que veio junto as caixinhas de natal com alfa damage de 390 e double barrel o nome do vídeo já fala por si fazendo bullying no tier 6 cara bota um tanque desse numa partida do tier 6 meu deus titio aqui quis dar o disparo mas eu terminei desistindo de dar o disparo duplo que eu vi que não ia acertar o que eu fiz cancelei pra você que não tem um tanque não sabe como ele funciona é o seguinte citar os dois canhões estão carregados se você segurar o botão esquerdo do mouse por três segundos ele assim completar os três segundos você vai conseguir efetuar o disparo duplo e cara é o titio vai fazer exatamente agora dá uma olhadinha só eu já começo puxando e quando eu chego 797 na fússia e meus queridos esse tanque apesar de ser aí o primeiro vídeo no canal não vou falar muito das características técnicas dele acho que o vídeo da wiergaming tá ali justamente para isso já mostrou aí para vocês o que que ele tem que ele não tem mas de antemão o que que eu posso te dizer é um tanque fortíssimo na sua blindagem da frontal upper plate dele um monstro de upper plate chegando aí a 270g se eu não me engano tá isso sem tá angulado ou seja você pega uma partida dessa que é 6 e 7 cara os caras não vão fazer nem cócegas em você atirando o gol de seja lá o que for escondeu o lower plate com o titio tá fazendo aqui acabou meu amigo não tem não tem muito o que o time inimigo tá fazendo esse sm seria o cara para poder me trazer algum tipo de problema e olha só o que a gente vai fazer com ele vou efetuar dois disparos não vou efetuar um disparo eu poderia ter esperado ali carregar né mas não esperei e perdi ali um pouquinho do meu dpm mas tá tranquilo que tio vai brincando aqui e olha só cara o tanque tá um tanque fenomenal eu espero de coração que alguém coloque esse tanque a venda aí é posteriormente assim como foi feito com IS3A para que outras pessoas possam tá conseguindo pegar o tanque caixinha de natal é legal mas pode ser que você não consiga e olha só esse outro tirinho tio e efetuar os dois disparos mais desistir mas agora agora não agora titio efetuou mais um disparo e aí que que você faz contra um tanque desse você jogando com seu tia 6 e tia 7 nada igual o skill fala você vai cry in the corner e é mais ou menos isso que você pode fazer não tem muito que fazer pessoal não tem muito que fazer a não ser sair da frente dessa desgraça aí ó titio cara e você fica viciado nesse negócio de ficar tirando com os dois canhões tá aqui é lógico não vou dar ao tiro com os dois canhões sem necessidade alguma e aqui quando eu vi aquela escorpião e veio logo na cabeça porra vou dar logo esse disparo aqui e aí o que que eu vou fazer vou trocar para h e e vou dar um uma bomba escorpião com 530 fica mil e sessenta de de damas de aí padrão é quando você atira com os dois canhões mas a escorpião foi perdendo HP e mais ou menos por isso aí pessoal essa partidinha foi só para poder trazer aqui um pouquinho do tanque para o canal poder mostrar para vocês o quão fora do da casinha é esse tanque ao meu ver é sim um tanque bem op e não tem muito o que se falar dele não vou ficando por aqui próximo vídeo titio promete trazer uma uma partidazinha aí a altura desse tanque grande abraço e até mais pessoal